Olá, bom dia. Ministério da Saúde faz hoje uma audiência pública sobre vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. O governo federal envia médicos para atender população atingida pelas fortes chuvas na Bahia. Temporada de cruzeiros está suspensa até 21 de janeiro. O Brasil em dia desta terça-feira, 4 de janeiro de 2022, já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde promove uma audiência pública com especialistas para debater a vacinação de crianças maiores de 5 anos. Márcia Fernandes traz as informações para a gente. Olá, Márcia, bom dia para você. Oi, Luciana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa audiência pública é uma oportunidade para ouvir as várias vozes da sociedade sobre esse assunto tão importante, que é a vacinação contra a Covid-19 nesse público de crianças entre 5 e 11 anos. Vão participar do debate representantes do Ministério, de entidades de saúde e também especialistas. Vale lembrar que a Anvisa já autorizou a utilização da vacina da Pfizer desenvolvida especificamente para esse público infantil. Essa vacina já está sendo aplicada em vários países do mundo e, segundo a agência, teria havido uma queda considerável do número de vítimas crianças da Covid-19. O Ministério da Saúde também abriu uma consulta pública que encerrou no domingo para ouvir a sociedade sobre a aplicação ou não da vacina nas crianças. E o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele disse que mais doses da vacina devem chegar ao Brasil na semana que vem. Vamos ouvir. O Ministério da Saúde tem um contrato com a Pfizer para fornecimento de vacinas para todas as faixas etárias que são incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. E nós temos uma expectativa de, a partir do dia 10 de janeiro, da semana do dia 10 de janeiro, começar a receber essas vacinas da Pfizer. Naturalmente, precisa ser avaliado pela Anvisa e pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde para que possam ser dispensadas para os estados e os municípios. Ninguém, nenhuma criança cujos pais quiserem vaciná-las, ficarão sem vacinas. A Casa Civil suspendeu até o dia 21 de janeiro as atividades de cruzeiros na costa brasileira. Após recomendações feitas pela Anvisa, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros tinha decidido suspender voluntariamente, a partir desta segunda, as operações nos portos brasileiros. A decisão, segundo a Casa Civil, tem caráter preventivo e foi tomada após a incidência de 829 casos de coronavírus em passageiros e tripulantes nos navios operantes desde o início da temporada, no dia 1º de novembro de 2021. Técnicos e representantes da Casa Civil, além dos Ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública, Infraestrutura, Turismo e da Anvisa, seguem avaliando, junto aos municípios, estados e empresas, a evolução do cenário epidemiológico envolvendo a variante Ômicron para a resolução de novas medidas. O presidente Jair Bolsonaro permanece internado em São Paulo. Nós vamos até lá, agora, ao vivo, falar com o repórter Dimas Soudi. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Luciana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro continua internado aqui no Hospital Vila Nova Estar, que fica na zona sul aqui da capital paulista. Ele passou mal no último domingo com dores abdominais e apresenta um quadro de obstrução do intestino. De acordo com o último boletim médico divulgado ontem à noite, o presidente apresentou melhora clínica com uso da sonda nasogástrica, evoluindo sem febre e sem dor. A nota diz ainda que o presidente fez uma curta caminhada ontem pelo corredor do hospital e permanece em tratamento. E ainda não há uma decisão definitiva sobre a necessidade de uma cirurgia. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro esteve internado neste mesmo hospital no ano passado com o mesmo problema e, na ocasião, a cirurgia foi descartada. Luciana. Obrigada, Dimas. O Ministério da Saúde levou 34 médicos para atendimento da população baiana que foi atingida pelas fortes chuvas. Além dos profissionais, foram entregues medicamentos, equipamentos e insumos como vacinas contra a hepatite e a gripe. 23 profissionais do programa Mais Médicos embarcaram para a cidade de Ilhéus, na Bahia, em um avião da Força Aérea Brasileira. Eles se juntaram a outros 11 médicos que vão reforçar o atendimento à população nas áreas afetadas pelas fortes chuvas no estado. A diferença na saúde pública brasileira será feita na atenção primária e quem vai fazer essa diferença são vocês. Nós precisamos controlar a hipertensão arterial, nós precisamos controlar o diabetes, nós precisamos combater o tabagismo e o médico que está na atenção primária é o médico mais preparado para enfrentar esses problemas justamente porque ele tem uma visão generalista. Daqui de Ilhéus, os médicos seguem para as cidades baianas que decretaram situação de emergência e estados de calamidade pública. Esses profissionais vão atuar inicialmente no sul do estado. Segundo o Ministério, mais de 100 médicos devem ser encaminhados aqui para a Bahia ainda este mês. O objetivo é garantir o atendimento e o acesso à saúde para as mais de 660 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas. O nosso foco é a prevenção de todas as doenças que estão aparecendo naquele local, a prevenção física e também da saúde mental de todos os pacientes. Além de novos médicos, o Ministério da Saúde também já enviou medicamentos, insumos, equipamentos e vacinas, incluindo 100 mil doses contra a influenza e 40 mil doses de imunizantes contra a hepatite A pediátrica. Até o momento, 700 milhões de reais foram enviados à Bahia pelo governo federal. O dinheiro foi destinado através de uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida vai contemplar também outras regiões afetadas por enchentes, como o estado de Minas Gerais. Esse é o momento de todos estarmos juntos, trabalhando por aqueles que mais precisam. É isso que nós estamos fazendo, em parceria com o governo do estado, com os gestores municipais, com a ajuda de todos os voluntários que têm feito uma grande diferença nesse momento. E o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobrevoou as áreas devastadas pelas chuvas em Minas Gerais. Além do sobrevoo, houve reunião com gestores municipais em Almenara e Salinas, para avaliar a situação de algumas cidades. A prioridade é reconstruir a infraestrutura local com recuperação de pontes, estradas e residências. Até agora, o governo já disponibilizou 47 milhões de reais para as ações de resposta aos desastres naturais no estado. E o Brasil acumulou, no ano passado, saldo positivo nas trocas comerciais com o exterior. Quem comenta é Ricardo Caldas. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira de 2021. E para tratar de um assunto tão importante, nós elaboramos uma arte com o apoio da nossa equipe de produção para mostrar para você, telespectador, o que aconteceu em 2021. As nossas exportações chegaram, no ano passado, a mais de 280 bilhões de dólares, o que é um recorde, e representa um crescimento de 34% em relação ao mesmo período de 2020, o que também é outro recorde, esse crescimento. Do lado das importações, nós tivemos mais de 219 bilhões de importações, também com um crescimento expressivo de 38,2%. O resultado dessa combinação de exportações e importações foi um saldo de 61 bilhões de dólares, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Como é que foi possível chegar a esse resultado? Graças ao papel desempenhado por alguns produtos, como, por exemplo, o aço semiacabado, máquinas, equipamentos. Mas, em particular, eu gostaria de mencionar o setor extrativo, que teve um crescimento de 62,4%, atingindo quase 80 bilhões de dólares em exportações. E aí, nesse caso, destaca-se o minério de ferro e o petróleo, que é cada vez mais importante nas exportações brasileiras. O complexo soja, não preciso nem mencionar, que também sempre foi nos últimos anos, tem sido um produto de destaque nas exportações. Todo o complexo, desde a soja em grãos, farelo de soja, óleo de soja, tudo isso contribui para esse resultado excepcional que nós tivemos em 2021. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. Empresas de 17 setores da economia vão ser beneficiadas com a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. São empresas como as de transporte rodoviário, construção civil, call center e comunicação, que tiveram o benefício estendido pelo governo por dois anos. Com a desoneração da folha, os empresários passam a pagar menos impostos. Em vez de 20% sobre a folha de pagamento dos funcionários, as alíquotas vão ser de 1 a 4,5%. A regra antiga terminaria no final do ano passado, mas com a sanção do presidente Jair Bolsonaro, o benefício continua até o fim de 2023. Esta medida é fundamental tanto para a manutenção dos empregos como para a criação de novos empregos. Os setores que tiveram a folha desonerada são setores impactados pela crise econômica e pela própria conjuntura, que tem se alterado muito em função do próprio andamento da pandemia. Para a área econômica, a medida deve incentivar a contratação de novos empregados nos setores beneficiados. E para compensar o dinheiro que deixa de entrar nos cofres da União, o governo federal decidiu aumentar em 1% a alíquota da Cofins sobre importações, o que deve gerar cerca de R$ 2,5 bilhões em recursos para o Tesouro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, prorrogou as inscrições até 21 de janeiro para o processo seletivo do Censo 2022. No total, são 206.891 vagas para cargos de recenseadores e agentes censitários. As inscrições feitas em 2020 e 2021 não vão ser válidas para esse Censo 2022. O candidato deve solicitar a devolução da taxa de inscrição e se inscrever novamente no concurso. As inscrições podem ser feitas nesse endereço que aparece aí na sua tela. O programa de alimentação do trabalhador tem mais de 45 anos de história como política pública no país. E o governo federal propõe mudanças nas regras de utilização do vale. A alimentação de trabalhadores tem movimentado por ano R$ 90 bilhões. Um decreto do governo federal estabelece que o ticket poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento que receba esse tipo de pagamento e não apenas na rede credenciada. O objetivo foi introduzir maior concorrência nesse mercado, permitir que novas empresas entrem nesse mercado e ofereçam novos serviços e principalmente recolocar o trabalhador no centro do programa de alimentação do trabalhador. A novidade agradou essa médica que come fora de casa de segunda a sexta-feira e paga com o cartão alimentação. A gente vai ter mais opções, não vai ser restrito aquele número de restaurantes que aceitam o ticket. Então vai ter mais uma diversidade, eu posso comer um dia uma coisa, outro dia outra e não ficar naquela coisa mais monótona, até mais perto do serviço e tudo mais. Nesse restaurante, 90% dos pagamentos de refeições são feitos por ticket refeição. A novidade também agradou a gerente. Tanto o benefício para nós quanto para eles mesmos, né? Tanto o ticket médio quanto a vantagem de tê-los no nosso restaurante é bem benefício. O trabalhador também vai poder fazer a portabilidade. Os créditos acumulados em um cartão de uma determinada bandeira vão poder ser transferidos para outra. E isso sem nenhum custo. O prazo de adaptação para as novas regras é de 18 meses. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri